Os moleque é ruim e gosta do perigo Ela se envolve e se amarra no proibido Vou marolar, tem seda pra nóis forrar De chava pra de chava, e o bico pra nóis queimar Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba O menino é ruim e gosta do perigo Ela se amarra e se envolve no proibido Vou marolar, tem seda pra nóis forrar De chava pra de chava, e o bico pra nóis queimar Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba Na vibe, na onda Chava, marola e vai, fogo na bomba Na vibe, naiva Na vibe, na bomba Na vibe, no extra Na vibe, na Fillss Na vibe, na Obrigado.